Música Oi gente, que tal você fazer uma crepioca muito gostosa e saborosa para o café da manhã, para o café da tarde? Às vezes não quer jantar, que tal você está fazendo? Eu tenho essa receitinha que eu gosto de fazer sempre aqui em casa, porque em casa todo mundo ama tapioca. Mas eu particularmente amo essa crepioca. E o que eu uso é 4 colheres de farinha de tapioca, goma de tapioca, eu uso 1 ovo, 1 colher de chá bem cheia de margarina, sal a gosto, 1 pitadinha de orégano e pronto. Está aqui o que eu uso para essa massa. Agora é só mexer. Se o teu ovo for pequeno, você pode estar acrescentando um pouquinho de leite. Música Prontinho gente, aqui está assim. Esse é o jeitinho que eu gosto dela, bem molinha, tá? Se você quiser, de repente, acrescentar mais uma colherzinha de tapioca, né, da goma, você pode acrescentar. Aqui, eu tenho uma frigideira. Eu vou acender o fogo. Essa minha frigideira, ela não precisa de estar untando. A gente já tem o costume de estar utilizando para isso. Ela esquentou, a gente acrescenta. Todo o líquido. Se teu ovo for pequenininho, você achar que está muito duro, você acrescenta uma colherzinha de leite. Mas com essa quantidade aqui que eu tenho, 4 colheres de goma, às vezes não precisa. Descrescentamos aqui. Agora, vamos espalhar sobre a nossa frigideira. Fogo baixo. Não muito alto. Música Aí, de vez em quando, você dá uma olhadinha aqui, ó. Se ela não está grudando, de repente, na sua. Na minha, não está. Tá bom? Aqui, ó. Ela está soltinha. Você vai só mexendo para terminar de espalhar. Se a sua frigideira for maior, vai ficar mais rápido. Essa minha, como é uma grande quantidade, tá bom? O cheiro não está bom. Outra dica também. Mussarela raladinha. Misturar na massa. Eu também gosto de estar fazendo isso em casa. Aí, eu não recheio ela. Eu só pego e... A mussarela ralada fica muito bom. Você vai dar uma viradinha nela. Nesse momento que você está dando a viradinha, o fogo não pode estar muito alto não, tá, gente? Vamos acrescentar. Eu tenho aqui um requeijão. Eu vou até mostrar a marca. Eu nem vou mostrar, não. Eu acho que é uma marca muito gostosa. Pode ser catupiry também. Vou acrescentar aqui. Mesma espátula. Eu vou estar espalhando. De repente, estiver soltinho. Estiver com dificuldade. Você segura assim com o garfinho, para ela não estar movimentando muito. E vamos espalhar. Agora, eu tenho aqui, duas colheres de mussarela, raladinha. E uma fatia de mussarela, ou de aprescentado. Opa, gente. Uma fatia de aprescentado. Cortei ela. Enrolei e cortei assim. Em tirinhas. Orégano a gosto. E agora, nós vamos estar fechando, para derreter. Vou aproveitar aqui, o feijão. Vamos dar uma viradinha, gente. Prontinho. Nossa crepioca prontinha. Ó. Crocante. Por fora. Vamos cortar aqui pelo meio. Já coloquei um cafezinho ali. Porque é muito bom com cafezinho. Epa! E aí, está a nossa crepioca, ó. Fechei de dentro. Né? Vou provar. Vou cortar um pedacinho aqui. Fica bem do meinho. Hum, gente. Queijinho. É bom demais, gente. Olha. Vamos enrolar aqui. Que eu vou provar. Hum. Muito bom. Olha, gente. Muito gostosa. Uma delícia. Praticamente uma refeição. Espero que vocês gostem. Cafézinho. Fica, gente, aí, tá? Tchau, 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 tchau.